Olá, boa noite. O Link Espírito Santo começa agora e traz em destaque nesta quarta-feira. Justiça determina que seja instalada barreira de proteção na terceira ponte em até 180 dias. Em Linhares, o homem mata a mulher e depois tira a própria vida. Polícia identifica três suspeitos de fazer arrombamentos em imóveis da Grande Vitória. Bilhete único metropolitano é lançado no Palácio Anchieta e vai integrar o sistema Transcall com os ônibus municipais de Vitória e Vila Velha. E o governo lança edital para a implantação da primeira fase do sistema aquaviário. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Agora são 18 horas e 5 minutos. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha. E muito obrigado pela sua audiência ao vivo com a gente aqui na Record News. Muito boa noite para você. A gente abre o link de hoje falando sobre uma decisão da justiça que determinou a instalação de barreiras de proteção nas laterais da terceira ponte. Essa medida tem como principal intenção evitar os inúmeros casos de suicídios que acontecem ali na terceira ponte. Inaugurada em 1989, ela faz a ligação dos municípios de Vitória e Vila Velha. É um dos diversos cartões postais do Espírito Santo. Oficialmente, ponte deputado Darcy Castelo de Mendonça, mas popularmente conhecida como terceira ponte. Mas a imponente construção, infelizmente, é constantemente utilizada por pessoas que no auge do desespero e da depressão pensam em tirar a própria vida. Nessa semana, a justiça deu um prazo para a instalação de barreiras ao longo da ponte para impedir esse tipo de ocorrência. Nas ruas, a maioria dos motoristas que utilizam a terceira ponte aprova a decisão. A medida é necessária, porque o índice de suicídio na ponte está cada dia mais perigoso e tudo. E eu acho que, de alguma forma, tem que dar um jeito de instalar essas peças todas. Talvez seja uma solução para tanto suicídio que tem na ponte. Acho bom, por quê? Para evitar trânsito, transtorno. Também não é difícil encontrar quem já passou horas preso em cima da ponte por conta de ocorrências desse tipo. Um trajeto que eu ia fazer da prainha de Vila Velha, da minha casa, que é próximo ao pedágio, aqui em Vitória, de 10 minutos, eu gastei duas horas e meia passando pelo centro. Uma hora e meia. Complicado, né? Complicado. Já fiquei quatro horas num cara com o suicídio, até o menino do corpo do bombeiro. Quatro horas esperando por causa de uma tentativa de suicídio. Não ia acontecer o suicídio. A decisão que estipula o prazo de 180 dias para a instalação de barreiras aqui na terceira ponte foi da juíza Sayonara Couto Bittencourt, que faz parte da quarta vara da Fazenda Pública, e atende aí a um pedido movido por uma ação pública. Caso a Rodossol, que administra a terceira ponte, e o governo do estado não cumpram esse prazo, serão punidos com multa diária. Durante uma coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande classificou a decisão da justiça como sem lógica. Mas é uma decisão que não tem senso, não tem bom senso, não tem lógica. Seria a mesma coisa se eu enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa determinando que o juiz tenha no máximo três meses para dar uma sentença. Afirmou ainda que seis meses é um tempo inviável para a instalação das barreiras, mas informou que nos próximos dias deve apresentar uma proposta. É um sistema complexo que exige racionalidade. Estamos trabalhando nos próximos dias, vamos anunciar a proposta e o projeto. Então, decisão judicial não foi notificada. Como foi notificada, tomaremos as decisões corretas, mas é uma decisão que não tem base no bom senso. No ano passado, a Agência de Regulação de Serviços Públicos fez uma audiência pública para que a população escolhesse a melhor barreira para ser instalada na ponte. Na época, a alternativa escolhida foi uma elaborada por um grupo de jovens arquitetos. O procurador-geral da ASP, em 2018, comentou sobre a escolha. Preserva a qualidade funcional, ou seja, funciona, preserva a vida das pessoas ali, mas tem um incremento estético evidente, fica mais bonito. E nós não temos compromisso de fazer aquilo que foi selecionado pelo governo ou pela agência. Não, precisamos fazer aquilo que é melhor para a sociedade. Segundo a Rodossol, no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 30 ocorrências de tentativa de suicídio e uma morte na ponte. Por meio de nota, a Rodossol informou que ainda não foi notificada e que não teve acesso à decisão. Já a Procuradoria-Geral do Estado disse que, apesar de não ter sido ainda oficialmente notificada, vê com estranheza a decisão com a fixação de um prazo sem que o Estado tenha tido a oportunidade de se manifestar. E também, já que esse assunto tem sido analisado com prioridade, temos sido cumpridas algumas etapas de estudos, apresentação de projetos e consultas públicas. Disse ainda que vai aguardar a notificação oficial para analisar os termos de decisão e definir os procedimentos a serem adotados. A polícia identificou três suspeitos de fazer arrombamentos em imóveis residenciais no bairro Jardim Camburi, aqui em Vitória. Os suspeitos estão envolvidos em pelo menos 13 casos registrados nos últimos cinco meses. Nessas imagens divulgadas pela Polícia Civil, é possível ver a ação dos criminosos. Eles entram em um dos apartamentos e furtam diversos objetos. O vídeo foi gravado em março deste ano por uma câmera escondida em um porta-retrato eletrônico. Mas segundo as investigações, o trio agia desde novembro do ano passado e invadiram pelo menos 13 apartamentos em Jardim Camburi e Jardim da Penha, na capital. Eles entravam em edifícios que não tinham sistemas de vídeo monitoramento, nem porteiro 24 horas. Eles adentravam por meio de chaves-mixas, eles conseguiam entrar no interior dos prédios e eles identificavam quais eram os apartamentos que estavam vazios. De posse dessa informação, eles entravam nos apartamentos, fechavam a porta, ficavam dentro do apartamento selecionando bens para poder furtar. Segundo as investigações, Kleber dos Santos Souza, de 30 anos, era o chefe do trio. Ele vendia os objetos roubados e repassava os valores para Jorge Abreu da Costa, de 23 anos, e Murilo Henrique de Oliveira Barros, de 24 anos. Segundo o delegado, eles roubaram pelo menos 40 mil reais em joias, dinheiro, televisores e diversos outros objetos dos apartamentos. Os criminosos usavam este carro prata para cometer os furtos. A polícia chegou até o trio depois de analisar imagens do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória. Nós identificamos, num primeiro momento, imagens de sistema de vídeo monitoramento de prédios vizinhos. Com essas imagens, nós conseguimos identificar quais eram os veículos utilizados pelos criminosos. De posse dessa informação de quais eram os veículos, nós fomos até o Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura de Vitória e conseguimos levantar quais eram as placas desses veículos que estavam circulando nos bairros nos momentos em que os crimes eram realizados. Os três chegaram a ser ouvidos sobre os casos, mas foram liberados, por não haver flagrante. Tanto o Murilo quanto o Jorge confessaram a prática criminosa. O Kleber, ouvido, não confessou a prática criminosa, se reservou ao direito de permanecer calado e eles não foram autuados no momento em que confessaram, porque não havia uma situação flagrancial. Então, de acordo com a legislação brasileira, eles não poderiam ter sido presos nesse momento. Kleber foi preso. A polícia cumpriu mandados de prisão preventiva expedido pela justiça nessa quarta-feira. Os dois outros criminosos não foram encontrados. A justiça foi muito solícita ao nosso pedido de prisão preventiva dos três envolvidos nesses crimes. Na manhã de hoje, nós tentamos cumprir os mandados de prisão, porém, infelizmente, nós não conseguimos encontrá-los em suas residências, apenas suas esposas. O bilhete único metropolitano, que tem como objetivo a integração dos ônibus do sistema Transcall com as linhas municipais de Vitória e Vila Velha, foi lançado hoje no Palácio Anchieta. Para os usuários do sistema Transcall, o bilhete já começa a funcionar a partir desta quinta-feira. O lançamento do cartão GV aconteceu no Palácio Anchieta. e contou com a presença de diversas autoridades. O cartão passa a ser aceito no sistema Transcall nesta quinta-feira e nos sistemas municipais, a partir do dia 1º de setembro. Durante a coletiva, o governador falou sobre o uso da tecnologia para ajudar a comodidade do passageiro. Na hora que você incorpora a tecnologia a esse cartão, permite que a gente use esse cartão no sistema Transcall. Daqui a pouco, você usa o cartão também no sistema municipal a partir de setembro. O municipal de Vitória e o municipal de Vila Velha, onde tem transporte municipal. Daqui a pouco, se a gente tiver o funcionamento do aquaviário, tendo o funcionamento do aquaviário, também no aquaviário. Se as prefeituras quiserem incorporar também o sistema de bicicletas, podem incorporar nesse cartão. Então, a tecnologia permite a integração. Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a chegada do bilhete único traz diversos benefícios, como economia e também rapidez. A rapidez no embarque das pessoas, então você simplesmente passar o cartão, nós passamos lá, é um segundo para passar o cartão, você não tem necessidade de esperar troco. Isso acelera não só aquele ônibus, o embarque mais rápido, mas acelera uma fila de ônibus que vem atrás. Então, o processo do cartão vai trazer mais transparência para o sistema, saber efetivamente quem está andando, evasão de receita vai reduzir. Então, você vai ter mais receitas podendo investir mais. Então, uma série de benefícios que o bilhete único e o cartão GV vai trazer para toda a população. Uma novidade é a ampliação dos pontos para que o passageiro possa comprar o cartão e também recarregar o mesmo. Antes eram somente 5 pontos no GV Bus, agora são mais de 50 pontos para compra de recarga e também para adquirir este cartão. Inclusive, até o final de setembro, esse tipo de serviço também vai estar disponível no site do cartão GV e também no aplicativo ônibus GV. Agora, o próximo passo é a integração tarifária, que deve acontecer no início do ano que vem. É um avanço muito grande na tecnologia, autoatendimento, POS, parcerias, internet em breve. Então, é um processo para quê? Para que a gente possa, 1º de setembro, ter integrando com Vitória e Vila Velha, usar um único cartão e, a partir do ano que vem, início do ano que vem, poder ter uma tarifa única para todo o sistema. A seguir, aqui no link, a gente continua falando sobre mobilidade urbana, porque o governo do estado abriu o edital para contratar projeto para implantação da primeira fase do aquaviário. E ainda mais notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. É um instante só, a gente já volta, agora são 6h15 da noite. Link de volta, agora nós vamos a Linhares falar de dois casos que chocaram o estado. Um homem matou a esposa e depois tirou a própria vida após uma discussão e uma outra mulher também foi morta dentro da própria casa. Quem traz mais detalhes para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite Fabiano, boa noite Anne e a todos que nos acompanham. Pois é, infelizmente, um casal foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira dentro de casa aqui em Linhares. Ao que tudo indica, o homem matou a esposa e depois tirou a própria vida. A polícia está investigando. A Polícia Civil de Linhares concentra atenções na investigação de duas mortes registradas na Rua Fundão, bairro BNH, próximo ao Parque de Exposições da cidade. O empresário Alain Zanotelli, de 41 anos, foi encontrado morto ao lado da cama da mulher dele, Fernanda Ferreira Bassetti Zanotelli, de 38 anos, morta sobre a cama do casal. A polícia trabalha com suspeitas de que Alain assassinou a mulher e, em seguida, tirou a própria vida. Reforçam esta suspeita relatos de vizinhos que ouviram gritos de uma suposta discussão, em seguida, barulhos de tiros por volta de 1h20 da manhã desta quarta-feira. Acordados, vizinhos viram a filha do casal, com um celular nas mãos, pedindo socorro, mantendo contato com outros familiares. A polícia militar foi acionada, mas já constatou os dois óbitos. A perícia da Polícia Civil registrou que, pela posição dos corpos, a suspeita maior é que, de fato, Alain tenha feito dois disparos, um na cabeça da mulher e, em seguida, na sua própria. A arma utilizada na tragédia chama a atenção. Uma .40, encontrada debaixo do corpo do empresário. As investigações caberão ao delegado Leandro Esperandio e sua equipe de investigadores. Não houve nenhuma manifestação da polícia sobre as primeiras investigações, apenas que elas estão em andamento. Relatos de vizinhos também afirmam que o casal vivia um momento conturbado e estava em vias de uma possível separação. Eles não quiseram gravar entrevistas. Fontes da perícia afirmaram que, dentro da casa, foram encontradas diversas munições, espalhadas pelo quarto do casal, que estava com portas trancadas na hora que vizinhos tentaram ajudar. Alain era sócio de uma empresa ligada ao ramo de eletricidade. Segundo Fontes, ele gostava de praticar aulas de tiros, por isso, mantinha armas em casa. E uma professora também foi vítima da violência no final da manhã desta quarta-feira. Ela foi morta a tiros dentro de casa e o ex-namorado é o principal suspeito. O crime aconteceu em plena luz do dia, na Avenida Tomé de Souza, no bairro Interlagos, em Linhares. Suelen Souza Silva, 33 anos, era professora e estava em casa quando foi surpreendida pelo suspeito, que arrombou a porta e a assassinou com quatro tiros. Ela tentou se refugiar no banheiro da residência, mas não teve jeito. Acabou morta. O ex-namorado dela é o principal suspeito do crime. Ele fugiu do local em um carro e está sendo procurado pela polícia. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer Suelen, mas ela já estava sem vida. Ela foi encaminhada para o Serviço Médico Legal de Linhares. Há relatos de que o casal estava separado e o suspeito tentava a reconciliação. E a gente, infelizmente, tem que seguir falando dessa insegurança, dessa violência. Dois bandidos, um deles armado, roubaram um malote com 50 mil reais no centro de Linhares na tarde de ontem. O dinheiro estava com um funcionário de uma farmácia que seguia para depositá-lo num banco e acabou sendo rendido. A ação dos criminosos durou menos de um minuto. Os suspeitos chegaram em uma moto, o carona desceu, apontou a arma e roubou o malote. A dupla fugiu em seguida e ainda não foi identificada. Por hoje é só. Eu volto à Vitória, bancada do Link Espírito Santo. Com você, Anne. É com você, Fabiano. Boa noite. Obrigada, Cláudio, pelas informações. Bom, agora a gente muda de assunto porque o governo do estado lançou o edital para a primeira fase de implantação do sistema aquaviário aqui na Grande Vitória. Confira na matéria do Vitor Zucolotti. O edital para contratar os projetos da primeira etapa de implantação do modal aquaviário no sistema de transporte coletivo da Grande Vitória foi publicado nesta terça-feira. Os serviços contemplam o desenvolvimento de licenciamento ambiental e também os projetos básicos e executivos de engenharia para a construção dos pieres. O governador falou sobre a primeira etapa do projeto. É a primeira etapa. Primeira etapa de algumas etapas. Então, nós não temos ainda uma fase final do início do funcionamento do aquaviário, mas estamos preparando toda a estruturação legal e todos os projetos. Estamos trabalhando muito. A equipe da CEMOB está trabalhando muito para que a gente possa fazer essa entrega à população. Os quatro pontos de construção dos pieres para a atracagem dos barcos são Prainha, que fica em Vila Velha, em Seada do Soar e Centro, aqui na capital, e também Porto de Santana, no município de Cariacica. A empresa vencedora terá um prazo de 150 dias para entregar os projetos. Ainda de acordo com o secretário, este ano será publicado o edital para empresas interessadas em fazer a operação dos barcos. É um meio que parece que é tranquilo, mas não é tão tranquilo que você implanta o equipamento. Tem uma questão de segurança, de transporte. Eu acredito que, até o final, nós vamos ter condições de mostrar qual é o barco que pode operar esse tipo de pierre. E aí nós vamos ter outras etapas, que é, inclusive, o chamamento público para chamamento destes barcos que vão operar e as suas características. A cidade de Guarapari decretou situação de emergência e calamidade pública por conta da erosão e dos estragos da última ressaca do mar. Há poucos dias, a gente mostrou essa situação aqui no link. E agora, nós vamos direto a Guarapari com o repórter Rodrigo Schroeder, que nos traz mais informações de lá. Boa noite para você, Rodrigo. Fabiane e Anne, boa noite a todos. O decreto saiu na edição desta segunda-feira do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, mas foi assinado pelo prefeito Edson Magalhães no dia 25 de julho. O prefeito decretou situação de emergência e calamidade pública no município após as fortes ondas e maré alta que atingiram a orla da cidade. A área mais afetada foi a região de Meaípe. Lá, a moreta de contenção da orla da praia caiu e um trecho da rodovia ES-060 foi destruído pela ressaca do mar. Com o decreto, as secretarias municipais de Guarapari podem realizar obras e serviços, além de compras emergenciais. Agora eu mudo de assunto para falar da situação do bairro Santa Mônica. Lá, a reclamação dos moradores é a falta de infraestrutura. Eu preparei uma matéria que vocês conferem agora. O bairro Santa Mônica, em Guarapari, fica próximo à Rodovia do Sol e também à Praia de Santa Mônica. Nele moram cerca de 25 mil habitantes, segundo os moradores. O bairro é bem arborizado e tranquilo, mas aqui ainda falta o básico. As ruas sem asfalto têm muitos buracos e quando chove a situação fica ainda pior. A maior parte das pessoas aqui da nossa área ou têm crianças pequenas de escola que não conseguem ir para a escola quando chove muito e também os idosos para ir ao médico, enfim, para fazer a vida cotidiana, resolver a situação. Essa é a rua Francisco Correia, uma das mais críticas aqui do bairro Santa Mônica. Os moradores contam que quando chove, ninguém consegue sair nem a pé e nem de carro. Já perderam a conta de quantas pessoas já caíram aqui tentando fazer coisas simples do dia a dia. Eu já caí duas vezes. Aqui uma vizinha minha, familiar de pessoas que estão aqui neste grupo, também já caiu. Uma outra vizinha já caiu e partiu um braço. Então nós temos vários casos tristes por causa dessa dificuldade de acesso. O Juaneson também enfrenta dificuldades para ir ao trabalho quando chove. Não tem jeito. Infelizmente, o que vocês estão vendo aqui, os casos do poder público, né? A gente, infelizmente, tem que ficar a Deus dará. Tive que trocar, para você ter ideia, a minha moto no carro para poder ter como se locomover, como sair daqui. Porque não tinha como, você não tem como sair daqui quando chove. Nesta outra rua, diversas pessoas já caíram e se machucaram. Depois que a chuva passou, ela foi tentar passar, pisou na lama, escorregou, caiu em cima do braço, quebrou. E ele mesmo também já caiu aqui na rua. Vinha descendo aí, pisei na lama, escorreguei, aí caiu. Os moradores do bairro se sentem abandonados pela prefeitura da cidade. Mesmo pagando religiosamente o IPTU, eles não veem o retorno dos impostos. A rua também não tem rede de esgoto. Não tem nem o que falar, né? Porque uma pessoa que mora num lugar assim, sentimento é indignação, né? Indignação, falta de respeito com as pessoas que moram, que pagam os impostos e tudo mais. A Secretaria Municipal de Obras Públicas informou que em 2018, aproximadamente 20 ruas receberam obras de drenagem e pavimentação. E que neste ano, a previsão é de asfaltar mais 25 ruas do bairro Santa Mônica. A gente aguarda e a comunidade espera. Anny e Fabiano, eu volto com vocês. E agora uma notícia de última hora. A Justiça acaba de suspender qualquer reajuste ou revisão de aumento da tarifa do pedágio referente a Eco 101, a concessionária da BR-101 aqui no Estado. Essa decisão foi tomada sobre a ação movida pela OAB contra a Eco 101. A OAB afirma que a empresa cumpriu apenas 8% do acordo firmado com o Estado. O contrato previa que deveriam ser duplicados 200 quilômetros de rodovia em seis anos de concessão. Mas só 18 quilômetros foram duplicados. A seguir aqui no link, vamos falar sobre os Jogos Pan-Americanos e também sobre a International Champions Cup, que estão sendo transmitidos com exclusividade aqui na Record News. E tem também mais notícias de outras regiões do Estado. É um instante só, a gente já volta. De volta com o link. Que em Colatina foi registrada a primeira morte deste ano pela gripe H1N1. Nós vamos até lá conversar com o Altemar Collin e a Tainara Lebarque, que nos trazem mais informações. Boa noite, Altemar e Tainara. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. É isso mesmo. A gente começa hoje com uma notícia bem triste aqui em Colatina, porque foi confirmada a primeira morte por gripe H1N1 deste ano aqui no nosso município. A vítima foi uma administradora de 51 anos. Vanderlei Aparecida Caser tinha 51 anos de idade e começou a passar mal no início do mês. Ela ficou gripada e chegou a ser atendida por um hospital particular. Mas no último dia 16, Vanderlei não resistiu e morreu por causa da doença. A confirmação da morte pela gripe H1N1 veio após exame realizado no Laboratório Central do Estado. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Colatina, outras duas pessoas contraíram o vírus da gripe no município, mas receberam tratamento e passam bem. Outros três casos ainda aguardam confirmação. E agora mudando de assunto, a época é de poucas chuvas. E os resultados disso já começam a aparecer no Rio Doce, que abastece a cidade de Colatina. O nível baixo e os bancos de areia que se formaram preocupam a população. Mas de acordo com o Sanear, a situação ainda é estável por aqui. Período de seca com pouca chuva e o Rio Doce já apresenta os reflexos da estação. Pouca água e muitos bancos de areia por toda a sua extensão. O nível é cada vez mais baixo e a população fica preocupada. Quando eu vejo um rio dessa forma eu fico chateado bastante, né? Porque já tem bastante tempo que está assim. E como a gente mora muito tempo, a gente já viu como era antes, né? Era mais bonito e agora, desse jeito com essa seca, está muito feio. O seu Edson é pescador há quase 20 anos. Conhece bem o rio. Já viveu em épocas de mais abundância. E também lamenta ver o rio desta forma. A gente vive de pesca, né? Vivia de pesca e hoje você vê, não tem mais peixe no rio, as coisas estão deteriorando. E você vê areia para todo lado, chegando inundação de areia. E essa areiação, né? Que a gente fala, né? Se você tiver uma noção, se você subir em cima da ponte e dar uma olhada, dá para você observar que dá para atravessar o rio andando. Eu atravessei e atravesso ainda, certo? Porque tem mais ou menos 20 anos que a gente convive no rio hoje. É tristeza, a gente atravessa, não é por orgulho, não. Atravessa com tristeza. Porque a gente já viu o rio aí com 5, 6 metros de fundura, com poucos bancos de areia. Hoje você vê ilha emendando com o braço do rio, com a beirada do rio, passando debaixo da ponte esses bancos de areia. É muito triste para o colatinense que já vive o tempo que a gente vive, não tem? O nível está baixo. Conforme a medição das réguas, nessa altura do rio, aproximadamente 1,30m de profundidade. Mas de acordo com esse diretor do Sanear, o nível não é de alerta. E por enquanto, não deve trazer prejuízos para a população. Ele é normal, já era esperado esse nível de baixo do rio Doce, o aparecimento dos bancos de areia em função da escassez hídrica e da falta de chuva. E nós estamos preparados para passar por esse período e abastecer a população com qualidade. A gente está trabalhando hoje com 175 mil litros por segundo de água. Já teve em outras épocas de seca, a gente já trabalhou até com 60 mil litros por segundo. A nossa captação é em torno de 400 litros por segundo. Então a gente tem uma folga boa de quantidade de água no rio Doce. A nossa função é fazer com que ela chegue nas nossas estações de tratamento. A população pode ficar tranquila, que a gente garante que vai abastecer toda a cidade com a vazão baixa, com a vazão alta e esperar o período chuvoso para facilitar essa captação de água. E sobre os bancos de areia ao longo do rio, o diretor explica que eles trazem um pouco mais de dificuldade para captar a água. Dificultam, mas não impossibilitam. Eles podem atrapalhar a nossa captação de água, mas diante da necessidade, a gente implanta medidas e intervenções para que faça com que essa água chegue até as nossas captações, que a gente consiga captá-la, tratá-la e distribuí-la para a população. Apesar da situação confortável do nível do rio Doce, em relação ao abastecimento das residências aqui em Colatina, o alerta é sempre para o uso consciente da água. Evitar o desperdício é a orientação para todos os dias. Com certeza, a gente conta com o apoio da população para economizar, para que a gente use o tanto de água que seja necessário para fazer as nossas atividades. Evitar o desperdício sempre é bom para o meio ambiente. Economizar é sempre a atitude mais inteligente, né? Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Uma boa noite a todos. Nós voltamos agora à vitória. A Ana e Fabiana é com vocês. Bom, agora a gente muda de assunto porque os Jogos Pan-Americanos e a International Champions Cup ganharam destaque aqui na programação da Record News. E esse é o assunto de hoje do nosso comentarista de esporte, Paulo Duarte. Boa noite, Paulo. Olá, Fabiano. Olá, Anne. Aquele abraço, minha gente, amiga do esporte. Olha, falar dos Jogos Pan-Americanos, que inclusive a exclusividade da nossa rede sim de televisão Record News vem mostrando para todo o Brasil, para todo o planeta, há um aumento e a sequência muito boa dos atletas e das atletas brasileiras nos Jogos Pan-Americanos. Um crescimento muito bom, mas ainda aquém da grande competência de Estados Unidos, México, Rússia e tantos outros países. Mostrando que o Brasil é um dos maiores celeiros de craques em todos os segmentos esportivos e principalmente no chamado esporte amador, que muitas das vezes ele se torna mais caro do que o esporte profissional. Ver aí a presença das meninas do handball feminino, a turma que acontece aí fazendo realmente história dentro do handball. O Brasil é ex-campeão dos Jogos Pan-Americanos, mais uma medalha de ouro derrotando a rival argentina e mais ainda quebrando um tabu, o Fabiano e Anne, do cavalo com alça na ginástica por intermédio do Chico Barreto. Chico Barreto emocionou o mundo quando recebeu a medalha de ouro. Aí a expectativa era maior com relação ao Arturo Zanetti, nosso medalhista olímpico, mas um deslize, uma coisa de uma fração de segundo fez com que ele ficasse aí com a medalha de prata e ele mesmo disse que foi aquém do esperado. A realidade, nós estamos falando tudo isso para mostrar como é importante o investimento no esporte do Estado do Espírito Santo, do Estado brasileiro no geral. E eu citei o Espírito Santo porque nós temos também participações que vão acontecer em campeonatos sul-americanos, como a Lavinha Azevedo, a Márcia Galdi e tantos outros, a Natália Galdi e tantos outros. O investimento é muito importante neste segmento. E as medalhas brasileiras, até agora, claro que o quadro vai mudando a cada momento, nós temos aí 36 medalhas. Estávamos em terceiro lugar atrás apenas das potências mundiais Estados Unidos e também do México. Isso nos dá uma alegria muito grande em falar destas coisas boas do desporto do Estado, do Espírito Santo, do desporto brasileiro no geral. E é claro, você acompanhando aqui pela nossa rede sim. Para finalizar o papo, saindo do esporte amador e entrando no torneio mais importante preparatório para as condições financeiras da Europa, ou seja, dos grandes clubes mundiais, que é o Champions Club. É um torneio importante porque mostra para o mundo que a janela do futebol europeu trouxe para todos nós. Os maiores clubes estão participando. E aí você diz, mas poxa, tem muita novidade, tem muito jogador desconhecido. Mas é essa a importância do Champions Club. Você acompanha os clubes do mundo inteiro com as suas novidades que serão colocadas nos campeonatos europeus. Isso só nós, da rede sim, da Record News, podemos mostrar para você. E olha, tem cada jogo a partir desta complementação da semana até o final de semana. Você não pode perder. Champions Club é importante para você tomar conhecimento do que vem por aí no futebol europeu. Um abraço, Fabiano. Um abraço, Anne. E torcendo para, daqui a pouco, mais medalhas para os atletas brasileiros. Um abraço, amiga gente, amiga do esporte. Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua participação. Agora vamos usar a cruz com a Natália Fornaceari, porque lá a população quer acabar com um grande problema que afeta várias cidades. Os pontos viciados de lixo. Conta mais sobre isso para a gente, Natália. Boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Amigos do Link. A revitalização de pontos viciados em lixo virou moda por aqui. Desta vez, o trabalho foi realizado no distrito de Vila do Riacho. E contou com uma equipe de peso. Alunos, a comunidade, o setor público, empresas privadas. Foi um multirão com mais de 100 pessoas envolvidas. Dona Magda participa da igreja da comunidade. E mesmo sem voz, tenta contar para a gente da tristeza que tinha ao ver a calçada da igreja cheia de lixo. Quando eu venho limpar a igreja, eu vejo esse lixão aqui e não vou chorar. Eu fico aburrecida. Já até conversei com os vizinhos. Não jogar lixo aqui. A professora Fernanda conta que costuma frequentar a pracinha, que fica ao lado do ponto viciado de lixo e que falta a conscientização dos moradores. Eu gosto sempre de trazer a minha netinha, ela gosta de brincar. E outras crianças também brincam aqui. O pessoal precisa conscientizar mais e não jogar lixo nesses ambientes, sendo que o carro passa toda manhã por aqui. E é uma rua bem limpinha, bem agradável. E não tem necessidade da comunidade estar fazendo isso. Já o Juan, todo orgulhoso, fala do trabalho voluntário e o bom exemplo que passa para as filhas, quando o assunto é educação ambiental. É uma ação essa que eu quero demonstrar, não só para mim, mas para as minhas filhas que estão crescendo, entendeu? E para a população de Vila do Riacho também. Se todos colaborarem e fazerem essa boa ação, Vila do Riacho não vai ficar mais assim, largada, suja. Pela terceira vez, este trabalho está sendo realizado na Vila do Riacho. Somente aqui, já são mais de 10 pontos revitalizados. O multirão de revitalização desses pontos na Vila do Riacho contou com mais de 100 colaboradores. Dentre eles, a comunidade em geral, alunos, setor público e a empresa PortoCel, através do programa de educação ambiental. Onde tem lixo, a gente revitaliza plantando, colorindo com pneus coloridos e fazendo com que a comunidade melhore sua autoestima e cuide melhor do seu espaço, fazendo com que a qualidade de vida da população melhore um pouquinho. Enquanto a comunidade montava os canteiros, os alunos das escolas do bairro passavam nas casas, entregando panfletos e conscientizando os moradores. Aprendendo muito, na verdade, eu já faço parte desse projeto. Primeira vez que eu participando mesmo. É uma ação que a escola não pode fugir dela. Tem que estar sempre participando. E os alunos, sempre quando a gente propõe esse tipo de atividade, eles estão prontos a atender e nos ajudar. E uma das novidades que está no panfleto entregue pelos alunos é o Móvel Solidário, onde o morador pode ligar para o setor público pedindo para buscar o móvel que não utiliza mais, evitando que seja jogado na rua e, assim, sendo doado para quem precisa. A pessoa tem um móvel, um guarda-roupa, um colchão, um berço, algum móvel na casa dela que ainda está em bom estado de uso, liga para a gente e a nossa equipe vai estar indo até a casa da pessoa recolhendo esse imóvel e vai fazer a doação através da Secretaria de Ação Social para uma família carente. E depois de tudo pronto, fica a conscientização dos moradores para que não joguem mais lixo nesses espaços. E a dona Magda vai ficar de olho e vigiar os canteiros. Eu vou ser fiscal disso aqui, pela minha igreja, porque eu quero que os ambientes fiquem bonitos. E olha, esperamos que esse trabalho continue por todo o município. Esse foi o Destaque de Aracruz, voltamos à vitória com vocês. Obrigado, Natália. A seguir aqui no Link tem mais notícias de outras regiões do Estado. Link volta já. Música Link Espírito Santo de volta e agora nós vamos a Cachoeira Itapemirim com o Samuel de Fraga, que tem novidades para os usuários do transporte coletivo que começaram a circular com duas roletas. É isso mesmo, Samuel? Boa noite para você. Olá, Fabiano. Olá, Anne. Muito boa noite a vocês. Olha, é isso mesmo, os ônibus com duas roletas começam a circular gradativamente a partir desta quinta-feira. O primeiro dos novos ônibus com duas roletas começa a circular amanhã na linha 87, residencial Esperança via Centro. A implantação de mais uma roleta já é uma tendência nacional. Nós estamos acompanhando a evolução do transporte coletivo. A utilização de ônibus com duas roletas já é implantada em várias cidades do Brasil e é um sucesso porque prioriza, agiliza o embarque. Então nós não estamos inventando nenhuma nada. Nós estamos apenas acompanhando a evolução do sistema de transporte coletivo. As duas roletas ficam na parte dianteira de cada coletivo. E para ficar fácil de entender, informativos foram colocados para ajudar os passageiros na hora do embarque. A ideia é agilizar o embarque dos passageiros nos coletivos. Gradativamente, dez modelos como esse aqui começarão a circular pelas linhas de cachoeiro de Itapemirim. O consórcio Novo Trans fez um estudo minucioso nas linhas para que a substituição gradativa dos carros atenda às expectativas do serviço ofertado. Serão priorizados os bairros com um ou dois carros. A gente acredita que num futuro próximo, bem próximo se Deus quiser, todos os bairros terão um ônibus já com duas roletas. E nós acreditamos que os próprios passageiros que utilizam o transporte coletivo vão ver que esse sistema é melhor e vão exigir também que coloquem nos bairros deles. Novidade também nas linhas distritais, onde o valor da passagem é de acordo com o percurso. O primeiro distrito contemplado com a bilhetagem eletrônica será São Vicente. O serviço também começa nesta quinta-feira. Se você estiver pagando em dinheiro, você vai receber um cartão avulso, vai ultrapassar aqui no validador e quando você sair, você vai informar aqui no validador que ele vai dizer a sessão que você andou. E aí é feito o débito no seu cartão. Olha, e a população de Cachoeiro vem reclamando da quantidade de moradores em situação de rua espalhados pela cidade. Eu conversei com a secretária de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra, que falou sobre o assunto. Morador em situação de rua não é um problema de cachoeiro. Está vindo em efeito cascata em nível nacional, estadual. Enquanto desenvolvimento social, a nossa função é fazer as buscas ativas, ter um cadastro desse morador, orientar o que eles têm direito, um lugar mais aconchegante, um lugar limpo, com alimentação adequada, na hora certa. Mas, em uma maioria, existe uma confusão entre pessoas realmente em situação de rua e munícipe que está atualmente invadindo as ruas por motivo de alguma dependência psicoativa. O nosso trabalho, enquanto desenvolvimento social, que é aquele de proteção à pessoa, começa a partir da ação. Porque o nosso trabalho começa a partir do momento que o morador em situação de rua aceita o que a gente oferece para ele. Porque daí envolvemos a saúde para tratá-lo. Porque, na verdade, em uma maioria, eles são pessoas que estão com problema, com transtorno, devido ao uso abusivo de álcool e droga. E daí, então, a gente vai encaminhando para os tratamentos adequados. E aqueles que é um morador realmente em situação de rua, que está de passagem, a gente oferece a passagem. Depois de um contato, claro, com o familiar, no local de origem, a gente, então, oferece a passagem, embarca e manda de volta para a família. Fabiano, Anny, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Voltamos à vitória. Obrigada, Samuel, pelas informações. Bom, agora nós vamos direto a São Mateus e a gente continua falando, infelizmente, da insegurança e das pessoas em situação de rua. Quem traz mais informações para a gente lá da região é o Ferreira Júnior e a Aline Oliveira. Boa noite para vocês. Boa noite, amigos. Fabiano, Anny. Boa noite. Moradores em situação de rua daqui de São Mateus estão gerando um incômodo muito grande na cidade, principalmente na praça que fica bem no centro, a Mesquita Neto, uma das principais praças daqui, porque fica junto à rodoviária. Não só incômodo, a insegurança também. Para onde se olha, essa é a situação em São Mateus, norte do Espírito Santo. Moradores em situação de rua. Embaixo de Marquises, sob viadutos e até no principal ponto de chegada de visitantes da cidade. O sol já saiu e está forte. A movimentação de carros é intensa. E nem assim essa família inteira acorda. Até o cachorrinho está no sono profundo. Na mesa, a garrafa vazia. Nessa outra situação, sofás foram colocados para garantir o conforto do bate-papo. Já na praça, o que antes era um vasilhame com cachaça vira objeto para a prática de futebol. A Secretaria de Ação Social de São Mateus tenta intervir na situação para a reintegração dos envolvidos à família. Trabalho difícil e que precisa de parceria com outros órgãos. Todo o processo com as pessoas em situação de rua não depende só da assistência social. Depende do englobamento de todas as políticas públicas. Saúde, educação, assistência, cultura, esporte, lazer. Enfim, polícia militar e os outros órgãos que estão envolvidos nesse processo. Segundo a secretária, nos primeiros quatro meses de 2019, passaram pelas ruas de São Mateus, 942 moradores na mesma situação, gerando mais de 2.700 abordagens. Alguns vão, alguns permanecem. A gente precisa de continuar ali intervindo e intervindo até que elas entendam a necessidade de conduzir a sua vida, voltar para a sua família ou tomar o destino que ela precisa ou que ela necessita tomar. Para a polícia militar, é importante o trabalho de identificação, principalmente com a visão em saber a identidade dos mesmos e de qual cidade ou estado eles saíram. Cataloga essas pessoas que estão em situação de rua, para ver quem é daqui do município e quem não é, para fazer um trabalho de conscientização em relação ao uso de álcool entorpecentes. Outra preocupação é referente à infiltração de infratores entre os moradores de rua, fato conhecido pela PM e registrado há pouco tempo. Recentemente, a gente teve algumas informações, inclusive dos próprios moradores de rua, de algumas pessoas ali que têm envolvimento com alguns pequenos furtos e pequenos crimes na área de São Mateus. Nesse sentido, a gente trabalha em conjunto, polícia militar e assistência, para a gente pontuar essas pessoas e conseguir identificar, junto à assistência e junto à polícia civil, para a gente conseguir retirar do meio das pessoas que estão, de fato, em situação de rua. O mau cheiro é muito forte nas ruas em volta da praça, que fica anexa à rodoviária de São Mateus. Para quem trabalha diariamente nas redondezas, fica o incômodo. O odor aqui é insuportável. É mijo para todo lado. Você vê que nos degalos da escada está tudo molhado. Não só aqui, mas aqui em volta da praça todinha. Por quê? Esse povo de rua que fica aqui na praça, eles não têm um adequadamente para poder se comportar higienicamente. O que acontece? Nós vemos aqui que a praça está imundista, de catinha de mija, mija para todo quanto é lado, sujeira. Os garis vêm aqui limpo e as coisas continuam do mesmo jeito. Ninguém está aguentando. Comerciantes trabalham com portas fechadas. Portas que só são abertas com a chegada de clientes. Brigas já foram vistas. Eles começam a brigar entre os outros, uns com os outros, até mesmo chega quase a atingir as pessoas que estão passando em volta da praça. Hoje você não pode trazer um filho seu para vir passar nessa praça aqui porque não é seguro, não é viável. De coração, não é viável, não é seguro trazer uma criança para passear nessa praça na situação que se encontra hoje. Conversamos com alguns moradores em situação de rua que não quiseram gravar a entrevista. Cláudio, que aceitou falar, garante que não está na rua por opção própria e diz que vai sair dessa. Eu tenho vergonha de estar em situação de rua porque Deus tem o melhor para mim e eu vou voltar. Segundo a secretária de ação social de São Mateus, nas ruas da cidade tem até pessoas que possuem casas, moradores da cidade, mas preferem ficar como e onde estão. O Cláudio, que nós conversamos aí, o morador de rua, disse ser de Linhares e que está aqui em São Mateus em busca da sua esposa e das filhas, na esperança de uma reconciliação. Boa noite. Boa noite, Fabiano, Anne, voltamos à vitória. O link de hoje termina aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. E se quiser conferir mais notícias sobre o que a gente falou aqui hoje mais cedo, é só acessar o nosso jornal online, sinoticias.com.br. Dá você uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite para você de casa. Até amanhã. Record News. Informação para você crescer. Transcrição e Legendas Pedro Negri